Salve, salve galera, e aí tudo certo? Seguinte, trazendo mais um videozinho aqui pra vocês, bem rápido Pior que em todo vídeo eu falo isso, não é que vai ser rápido e tal E uns acabam não sendo, mas enfim, vamo lá Quero abordar um tema aqui com vocês Belezinha, um tema que é importante, né? Falar sobre, às vezes, beleza? Porque isso vale da saúde mental da pessoa também, certo? Se o Overwatch é ou não é um jogo ultra estressante, assim como o pessoal fala e tal Então galera, ele é sim Eu acho que é quase impossível ele não ser Porque ele é um jogo que, tipo, você depende Você é dependente, beleza? Você é dependente do seu time, certo? Se uma peça do seu time não tiver certa, vai ferrar o time todo Belezinha, por exemplo, enfim Eu vou dar aquele famoso caso do Lúcio e tal Que, por exemplo, lá no time inimigo Os suportes, sei lá, curam bastante Baptiste, Ana E aqui, não sei, tem uma Moira, um Lúcio A Moira cura bastante, mas o Lúcio não cura Entende? No meio do competitivo, aquele cara pega o Lúcio Não troca o Lúcio por nada E a cura sempre vai ficar fraca Se você tentar falar com ele Ele não vai trocar, vai te xingar Enfim São muitos fatores que determinam isso Beleza? Mas eu acho que O principal fator de todos Pra mim vai ser até meio diferente Que eu vou falar agora Beleza? Mas o que mais me estressou no Overwatch até hoje Foi simplesmente ter aprendido a jogar o jogo Por quê? Porque no momento que você aprende a jogar o jogo Você vê as coisas que você fazia Que são completamente erradas Belezinha? E você vê o seu time fazendo muita besteira Às vezes quando você realmente se dedica Aprende a jogar Eles não tem É o conhecimento que você adquiriu aí Nesse meio aí Assim que você começou a jogar o jogo Aí veio pra cá E aprendeu a jogar E tals Às vezes você fica pensando Cara, é só um vídeo na internet Pra tentar melhorar E tal Mas não dá Tem gente que realmente não dá, galera Mas a maioria Se você pedir ali Cara, tem como trocar e tal Talvez a maioria não Mas boa parte ali Se você pedir pra trocar e tal O cara não vai trocar Uns trocam Uns não trocam Beleza? Mas tipo assim A maioria das vezes que eu peço Com toda a educação Eles não trocam Certo? Mas Não é a comunidade toda que é isso e tal Tem gente muito legal Jogando o jogo também Que entende ali O que você quer falar e tal Mas tipo Se você for pedir pro cara trocar Alguma hora Sempre peça com a educação Beleza? Porque no momento que você xinga o cara Fala que tá tudo errado O cara não vai trocar de jeito nenhum Mas sim, galera É um jogo muito estressante Certo? Porque é jogo em equipe Cara Jogo em equipe online É complicado Principalmente as partidas competitivas Beleza? Então Cara Se você estiver jogando uma partida E kickplay E tal Kickplay Pô Basicamente Ninguém leva a sério Certo? Se você estiver se estressando Em kickplay Cara Simplesmente sai Beleza? Porque Não fica mal por causa de um jogo Beleza? Se o ferro é a sua saúde mental E tal O jogo é feito pra se divertir Belezinha? E no momento que você não tá se divertindo Melhor que você tenha Fazer a parar um pouco Certo? E uma coisa que Também ajuda demais Assim Pra poder não se estressar É jogar com amigos Beleza? Com amigos Você pode Você tem intimidade Com o cara Você pede pro cara Trocar e tal Eu entendo que Tem muita gente Que não tem amigos No jogo e tal Mas cara Não é tão difícil Fazer assim não Beleza? Tipo Se você jogar uma partida Muito boa Ganhar a partida Ter um suporte Que te cura muito bem Você viu que o cara é bom Manda solicitação de amizade Pra ele Vai que ele aceita E vocês jogam juntos Beleza? Então é basicamente Isso aí galerinha Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Certo? Deixa aquele like Beleza? Que tem muita gente esquecendo De deixar Pra poder ajudar o trampo aqui Beleza? Então até a próxima Valeu e tchau tchau